Oi pessoal, eu sou a Barbie Luisa, espero que vocês gostem do vídeo de hoje que a Luana vai postar pra vocês. Gente, o vídeo de hoje vai ser a novelinha da Barbie. Então, a novelinha vai ser eu, minha irmã, o namorado dela e os filhos dela. Então se vocês querem assistir essa novelinha, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e compartilhar todos os vídeos novos com seus amigos. Então vamos lá pra essa novelinha super legal. Vamos, Pandora. Agora a gente tem que ir lá pra fora, né? Mas antes, vou te deixar lá fora porque a gente vai tomar banho de piscina. Claro que você não vai, né, Pandora? Porque você nem vai tomar banho naquela piscina. A piscina é meio funda pra você. Mas, talvez você queira tomar banho em outro lugar. Au, au, au. É, parece que você não quer tomar banho. Vamos logo, vou te deixar lá fora e vou chamar as crianças pra ir tomar banho de piscina. Pronto, Pandora, você vai ficar aqui. Vou lá dentro chamar as crianças. Crianças. Oi, mamãe. O que foi, mamãe? O que foi, mãe? Vocês querem tomar banho de piscina hoje? A gente vai tomar banho de piscina, vem. Tá bom, mamãe, eu já tô indo. Tá bom, vou esperar vocês lá embaixo, tá? Lá fora, tá? Tá bom, mamãe. Tá bom, eu já tô indo. Falou tomar banho de piscina? Eu já vou, tá? Eu só vou vestir outro short, porque eles tão muito grandes. Eu não, eu vou ficar com essa roupa. Eu também. Eu também. Tá bom, crianças. Vou esperar vocês lá embaixo. Venham logo ou não. Demorem muito. Tá, mãe. Tá bom, mãe. Então tá. Vou esperar eles aqui fora. Vou sentar aqui. Vou esperar as crianças, né? Eu acho que eu já vou lá pra baixo. Que eu já vou... Eu escutei. Vou esperar as crianças. Eu já tô indo também. Irmã, cheguei. Você tava lá em cima. É, eu vim. Porque você disse que as crianças iam tomar banho de piscina. Eu quero ver elas tomando banho de piscina. Ah, tá bom. Se você quiser, eu também pode tomar banho junto com elas. Ah, tudo bem, Melissa. Depois eu vejo se eu quero tomar banho de piscina. Então tá bom. Eba, a gente vai tomar banho de piscina hoje. Eu acho que eu já vou lá pra baixo. Vocês não vão vir, não, meninas? A gente já vai, Lucas. Pode ir. Pode deixar, Lucas. A gente já tá indo. Então tá bom. Eu já vou. Tchau. Eu aqui não venho. Eu já tô indo. Chegamos, mamãe. Podem entrar na piscina. Tá bom. Então a gente já vai. E, meninas, me esperem. Vem logo, Lucas. Meninas, eu já vou avisando. Eu vou primeiro, porque eu cheguei primeiro. Mentira, Lucas. Lucas, você chegou depois, porque a gente chegou primeiro. Esqueceu. Você até falou. Espera, meninas. Você tá achando que a gente não é burra não, tá bom, Lucas? Ai, meninas. Nossa, deixa de ser chato. Assim eu vou primeiro. Lucas, não briga com a irmã de vocês. Tá bom, mamãe. Eu não tô brigando. Eu só tô falando com elas, que eu cheguei primeiro. Ah, tá bom, tá bom. Então eu vou pular primeiro nessa água, que deve tá muito boa. Já subi aqui. Eu já vou e pular. E bom. Meninas, venham logo. A água está deliciosa. A gente já vai, Lucas. Eu acho que vou agora. Nossa, a água tá muito boa, meninas. Minas, venham. Pode ir. Eu já vou. Tá bom, Lanícia. Eu já fui, então. A água deve tá muito boa. Mãe, eu não queria entrar, porque vai sair a tinta do meu cabelo. Ai. Vem logo, menina. Deixa essa tinta sair, não tem importância nenhuma. Tá bom, mas se sair, já vou avisando. Eu vou pintar meu cabelo de novo. Eu já vou pular. Ai, nossa, que pulo baixo que cedeu. Mas eu não vou pular de novo. E eu fiquei por último. Então, eu acho que eu vou entrar. Ai, nossa, meu pangacho. Uou. Essa água tá muito boa. Ih, tá muito boa. Ai, é quieta, Lanícia. Ai, calma. Ai, eu já tô brincando na água. A gente vem pra brincar, né? Na piscina. E não pra ficar brigando. Ó, isso é verdade, Anícia. Eba, essa água tá uma delícia. Vamos continuar brincando. Vamos, Anícia. Vamos, Anícia. Ai, eu acho que a gente vai ter que ficar bem deitadinho na água. As crianças parecem que estão se divertindo bastante. É, mas eu não vou entrar na água, não. Bom, meninas, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa novelinha. Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. Então, um big beijo e tchau. 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 Obrigado.